As Estrelas Com romper da madrugada As estrelas são boiadas E eu, cá, boiadeiro das estrelas E eu, lá, boiadeiro das estrelas Rebanho-ursa maior O escorpião e Andromena Novilhas da solidão Buscam seu brilho na sombra As estrelas são boiadas E eu, cá, boiadeiro das estrelas E eu, lá, boiadeiro das estrelas Uma biserra vermelha E uma outra queimada O girão da luz do dia Pra mostrar o seu clarão As estrelas são boiadas E eu, cá, boiadeiro das estrelas E eu, lá, boiadeiro das estrelas Na fazenda Maguari Depois de tantas chuvas Viúvas, a boiada Viúvas, três Marias As estrelas são boiadas E eu, cá, boiadeiro das estrelas E eu, lá, boiadeiro das estrelas Encanto ou morte Deixou no espaço um grito E eu, lá, boiadeiro das estrelas 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 E eu, lá, boiadeiro dos doesnfes E eu, lá, boiadeiro das estrelas E eu, lá, boiadeiro das estrelas O que é isso?